Mel Céu Tua boca tem Céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder Viver feliz O teu sorriso Tem a luz Da sedução Faz maior Essa paixão No encontro Com você É Tua boca tem O meu E melhor sabor Não há Que loucura Te beijar Céu Tua boca tem O céu Infinito no prazer Toda vez Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso Eu preciso sempre ouvir Pra poder Viver feliz A tua boca Nem parece Que é Tem os lábios Que eu sonhei Beijar do jeito Que eu beijei Que eu beijei Nosso maior lyric Que eu beijei